Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Bartolomeu Braz, ele é presidente da Federação da Agricultura e da Agropecuária no Estado de Goiás, presidente da ProSoja Brasil. Bartolomeu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos os telespectadores. Para nós um prazer muito grande recebê-lo em nossos estúdios. Bartolomeu, até dia desses, ele era também presidente da ProSoja Goiás, acumulando aí uma série de responsabilidades classistas, uma liderança muito grande. Ainda dá tempo de ser produtor? Olha, o objetivo principal das nossas entidades é esse, é que você seja produtor, que você esteja no campo, que você esteja em sintonia do campo com as nossas ações. Muitas das vezes a gente fala sobre as nossas entidades, olha, a entidade, ela precisa de uma pessoa, sim, os técnicos, os executivos, sim, mas precisa da percepção do produtor rural, dele estar em sintonia nas bases e também na representação. Isso faz muita diferença, Fabélia. Muitas das vezes a gente fala assim, olha, não, mas a pessoa, ela não tem tempo. A entidade, ela tem que se organizar para isso. Você tem que estar tendo tempo, é lógico, da representação e também a responsabilidade de atuar nas entidades, mas também você tem que ter essa responsabilidade de estar no campo até para que as coisas aconteçam. Aquele acompanhamento lá do campo, ele não pode ficar esquecido? Não pode. Se você abandonar o campo, ele te abandona e a sua sintonia, as suas ações não terá sintonia com o campo. E a gente já viu alguns casos de entidades que foram para esse caminho e infelizmente os produtores não se sentem bem representados. Bartolomeu, vamos falar de a ProSoja. Você hoje está na ProSoja Brasil. A ProSoja Goiás, ela nasceu e você já foi o primeiro presidente. Foi trabalhoso implantar uma ProSoja no estado de Goiás? Como que é fazer esse trabalho junto ao produtor? Porque nós também sabemos e meus queridos telespectadores que me perdoem, mas é a verdade, muitos, não são todos, querem a liderança, mas eles não vão para a luta, porque a liderança sozinha também não resolve. Sim, a gente sabe a necessidade de ter. As pessoas falam assim, ah, mas existe a Federação da Agricultura, existe sindicatos, existe. Mas a cadeia da soja no Brasil é uma cadeia muito importante. É uma das cadeias mais importantes do mundo, eu tenho colocado isso aí. Por quê? Porque é uma cadeia muito bem organizada, é uma cadeia que faz frente ao desenvolvimento, que interiorizou as economias do Brasil. Hoje a gente tem casos de municípios aqui mesmo, Jatai, Rio Verde, Cristalina, Formosa, Catalão, são vários municípios que se desenvolveram e cresceram graças a essa soja que chegou. Se a gente for ali no Mato Grosso, isso fica muito explícito, porque são municípios que às vezes têm 80 anos e se desenvolveram nos últimos 20 anos. É, o caso de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia também, que era um posto mimoso lá e hoje é uma das cidades que mais crescem no Brasil e com a economia muito forte. Então a soja, ela precisa dessa representação, ela precisa de políticas. Ela já exige uma atenção especial. Ela precisa de políticas mais rápidas, é o mercado mais dinâmico que nós temos no Brasil, é o mercado de soja junto com milho também. Então, quando você tem essa cadeia com as políticas sendo tratadas de maneira com mais rapidez e mais eficiente, a gente tem resultados bem melhores no campo. É o caso, a gente já acompanhou aqui em Goiás, nós tivemos aqui na época o 70-30, que era a tributação. Era só uma cadeia organizada como a ProSorge que poderia estar defendendo aquilo. Ela ia de frente com outras cadeias também, com a agroindústria. Então, quando você tem essa cadeia bem preparada, bem organizada, igual foi criada e instituída aqui também em Goiás, que não foi fácil no início, nós tínhamos resistência sobre a ProSorge. Em algumas regiões eu tive, até o pessoal falou, olha, mas essa entidade, ela não tem fundamentação nenhuma. E agora hoje você tem uma entidade que ela tem um corpo muito grande, tem praticamente todos os associados que plantam soja, já estão, a grande maioria já está dentro da ProSorge, já recebe as informações com maior rapidez, as suas demandas também são tratadas com maior rapidez. Então, essa entidade, ela consolidou em Goiás e hoje ela é uma entidade importantíssima para o Brasil, tanto é que através dessa entidade, hoje Goiás, ele tem o cargo máximo das ProSorge, que é a ProSorge Brasil, mas só aconteceu isso pelo trabalho, pelo engajamento dos produtores aqui no estado de Goiás, que levou a essa entidade a ser a nível de representação nacional. E sem nenhuma prepotência, eu gosto muito de apresentar aqui no programa aqueles resultados positivos, para que quem queira fazer igual, porque, gente, aquilo que está dando certo, vamos copiar sim, para que quem queira fazer algo semelhante, para que possa seguir os trilhos e talvez errar menos do que aquele que já percorreu aquele caminho. Quantas ProSorjas nós temos hoje no Brasil? Nós temos 16 ProSorja, mas cobrimos quase que 98, quase 100% da área, porque onde nós não temos a ProSorja? Na Amazonas não tem a ProSorja, em Segipe não tem a ProSorja. Que ainda também não tem uma demanda em função da soja. A ProSorja lá, algumas já tem nos procurado, alguns estados do Nordeste, para a gente criar a ProSorja lá já no início. Mas nos outros estados onde se produz, todas já foram instaladas a ProSorja, já estão com a sua representação. A última foi em Minas Gerais, que era um município importante, um estado importante. Nós tivemos até um grande evento em Uberlândia agora, mostrando ali a força da ProSorja naquele estado, já que ela já iniciou forte. Então, quando você tem essa sintonia, onde todo o Brasil já está sendo representado pelas ruas estaduais e as estaduais estando ligadas à ProSorja Brasil, as políticas chegam bem mais rápido. O desenvolvimento, as demandas, isso tudo é um caminho para o crescimento e o desenvolvimento desses estados. Claro que nós temos que registrar aqui, não esquecendo que Mato Grosso tem uma competência indiscutível, porque é ali que nasceu. A ProSorja, quando nasceu, ela nem tinha a pretensão de Brasil, né? E dali ela cresceu. E continua servindo também de base, às vezes de iniciativa de outras questões, como é o caso dos royalties em cima da intacta, né? É, olha, esse tema, ele está sendo bastante colocado agora. Houve a ProSorja Mato Grosso, ela entrou com uma representação, com uma ação contra a Monsanto pelo efeito da soja intacta. A tecnologia, ela não está atendendo o que ela foi proposta. Ela não tem melhoria de produtividade. O INPI voltou atrás, depois de um estudo embasado pelo cientista alemão, que foi encomendado pela ProSorja Mato Grosso. E daí, quando chegou a esse questionamento, o INPI voltou atrás, disse que a intacta, ela não tem ganhos de melhorias. E aquela questão da inventabilidade também, né? Então, eles registraram e agora o juiz do Mato Grosso deu uma liminar para que se depositem esses royalties, que a Monsanto deposite esses royalties em juízes. Aí, com isso, nós precisamos de organizar. A ProSorja Goiás está entrando também junto com essa ação do Mato Grosso para que os produtores também sejam beneficiados aqui no estado de Goiás. Lembrando bem que o produtor que vai estar nessa ação, ele precisa estar associado na ProSorja. Tem que ser apresentada essa lista e ela tem data. Então, aquele produtor que não apresentar, ele vai perder. Ah, mas eu vou entrar, se essa ação demorar quatro anos, ele não vai pegar esses últimos quatro anos, porque é a partir da data que você entrou, que a ProSorja ganhou liminar. Se caso for vitorioso, somente aqueles produtores que estão associados, que serão beneficiados. E em dia, que vale também a gente lembrar, porque não é só ir lá, associar e virar as costas. E também é importante a participação do produtor. Eu vejo que o produtor, ele não tem como viver sem uma entidade. E tem que ser fortalecido. Nós tivemos aí a situação do fim da contribuição sindical. Nós estamos passando, buscando alternativas para que os sindicatos reestruturem, busquem, reinventem, para que ele seja representativo. A gente sabe que o produtor, às vezes, porque ele sempre teve isso bem, mesmo tendo algumas dificuldades e algumas posições que não foram o que o produtor precisava e que necessitava, mas a entidade tem uma importância muito grande. Ela é o equilíbrio. É o equilíbrio aonde, quando há uma tributação, há uma situação que venha prejudicar aquela cadeia, essa entidade é quem fala pelo produtor. Se ele não estiver associado, ou se ele não estiver mantendo, ou se ele não estiver junto dessa entidade, infelizmente ele vai virar comida de onça. Ele é um cateto fora do bando. Então, é vulnerável. É vulnerável e cada vez mais. Nós temos um tema muito que já voltou a ser recorrente. O presidente da Câmara dos Deputados colocou isso essa semana no noticiário, que quer rever a Lei Candir. A Lei Candir é uma... Se caso for revista isso, e se caso acabar a Lei Candir, nós perderemos muita competitividade, principalmente no interior do Brasil. Então, é um tema que deverá ser pauta nos próximos meses. Nós precisamos estar organizados e em sintonia para que nós possamos defender isso com força. Nós teremos agora um aumento político, nas eleições precisamos de preparar parlamentares que conheçam, votarem parlamentares, que entendam que representam este agro para a gente defender essas questões depois. Porque se a gente não se organizar agora, se nós deixar isso passar, o governo, os outros poderes, os estaduais, o federal, já estão se organizando para tentar rever essa situação. Porque, na visão deles, o agro é o produtor rural que mais ganha dinheiro, é o que está o grande da história. Nadando de braçada. Infelizmente, a gente está com o custo de produção dos maiores da história da produção agrícola. A gente tem aumentado a produtividade por hectare, mas não o suficiente para cobrir o que está vindo por trás. Então, nós estamos virando refém, praticamente um escravo desse custo de produção que nos afeta bastante. E uma falta de política mais bem definida também, para que o produtor possa dar continuidade. De médio prazo, pelo menos, né? É lógico, uma plura no bálgono, no mínimo cinco anos, e embasada principalmente no seguro. Porque se você tiver um seguro que venha te proteger, instituições de crédito têm, para te oferecer recursos, basta você ter uma boa apósito. A gente está assistindo agora no sudoeste que houve algumas regiões que foram bastante afetadas com a falta de chuva. A chuva cortou nos meados de abril e nós estamos tendo as produtividades caindo muito agora do milho. Então, aquele produtor que tinha o sinistro, que tinha o seguro, está conseguindo sobressair com isso, está conseguindo manter na atividade. Mas aquele que não tinha, infelizmente, ele perde e entra no endividamento. É lógico que não são todas as regiões, mas grande parte da nossa safrinha foi afetada novamente com seca. Tanto é, os preços do milho voltaram a reagir já, por quando está havendo esses números que estão sendo colocados agora, Fabiano.